Beleza, Zé, tava sumido? Tá eu e o Paçoca aqui. Nossa, maior loucura aqui, a gente foi atrás desse cara lá, aquele cara lá que é do Pompeu lá, subi, Pompeu, sei lá o que, do Pompeu lá. Ele tentou achar ele numa construção, mas deu errado lá, a gente tomou um monte de tiro aí, quase saiu com o rabo cheio de bala de lá, daí a gente fugiu da polícia, agora se escondeu num armazém aqui, e tá eu e o Paçoca aqui com o carro da polícia, o meu carro também tá perdido, eu liguei pro mecânico buscar, pô, tamo fugido aqui. Meu, o carro tá explodido também, cara? Vou localizar no GPS, que a gente vai chegar aí, beleza? Beleza, chegaram um chegado a mais aí, que eu pensei que vocês tinham sumido, não achei mais vocês. Não, tamo aí no pedaço, tá louco, rapaz. Beleza, chega aí, tô esperando vocês aqui. Pega a peça aí, foguete, fica a atividade aí, maluco. E aí, seus loucos? Opa, Zé, e aí? E aí, beleza? Beleza, Zé. Mas, sem contar o problema, não passou, tá bom. Tá doido, maluco, pegar uma arma aqui também, seu louco. O negócio foi louco lá. O Zé, o pior, mano, cicatriz, velho. Então, o que aconteceu com ele? Não lembra lá, Zé, que ele caiu lá da ponte, o cara pegou ele? Então, eu lembro, ele caiu lá, mas aí não deu resultado, não apareceu, ele sumiu mesmo? Sumiu mesmo, nós achamos ele lá, mas não sumiu. Então, então morreu. Deve ter morrido, né? Aí, a esposa, tem nada. Tentou achar o cara lá, que o ponte passou a ficar. Porque a gente cair ali, ainda tinha a cachoeira na frente, né? É. Então, ó, a gente já tentou achar o cara lá com o piolho no lugar lá, que passou um lugar lá, três lugares diferentes, onde ele levava onde ele podia estar, né? E o cara não estava lá, não, e a gente tomou um monte de tiro, quase saímos lá, mortos. Ah, louco, rapaz. E aí, está escondido aqui, ficou esse carro da polícia aqui, ó. Então, acho que é frio, meu. Então, a gente está escondido, a gente está tocado. A polícia está vindo aí? Ah, nem sei, a polícia sumiu, ela não achou a gente aqui. A gente está aqui em Tocão, esperando só. Ficar esperto aqui, bicho, que é coisa, a gente dá um apoio aqui, ó. Ô, Zé. Oi. Mano, pior que é só falar em cicatriz que eu lembro de quando a gente era pequeno, velho, a gente brincava muito. Fizé, cara, e agora chegou, né, bicho? E ele é muito esperto, eu não acredito, rapaz, eu não acredito em fazer. Calouco. Não sei, é o peixe criado do Pompeu, né? Fizé, ué. Vocês tem um carro aí, sem ser essa lata velha? Os aeros de carro? Não, mas tem um carro de fora, ele parado. Mas só que... Vamos ver se é uma polícia, tem um barulho da polícia chegando aí, ó. É, eu estou ouvindo, eles estão rodando por aqui, né? Deve estar procurando a gente ainda. Fica com a peça na mão aí, né? Obrigado. Eles estavam com uma metralhadora pesada lá, os caras, os capangas, tudo com uma metralhadora pesada. Opa, pai. Vamos pegar uma arma melhor aqui, então, tá louco? Só que ele não... É, estamos com a mão aí, ó. O fogueira, é essa arma aí, colorida, show, hein? Tá, né? Irada. Fica, hein? Se liga, galera. Se liga, que negócio é toqueiro. Já tá cheio de polícia aqui, mano. Mete bala, mete bala. Fechou o cerco, fechou o cerco já. Rapaz de chegar, tá terrorista. Fica daí, louco. Fica daí, louco. O que encosta, gente? Ninguém tá cobrindo encosta. Fica um em cada lado aí. Pega cada um lado, pega cada um lado. Vamos lá em PD aqui do nosso lado. Fica da paz, né, louco. Lembra ali de ativar o rádio, hein, galera. Ah, peraí. Helicóptero? Helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Ai, que chalo, seu louco. Ai, 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 não. Pior que ninguém trouxe RPG, né? Não trouxe nada, não trouxe nada. Tô com aquela arma e já acabou um senhor. Eu também, tá acabando as bolas. Tô cercando a gente. Tô sentindo saída, galera. É feia coisa. Meu Deus, velho. Tava dando muita merda. Caramba. Bota a cara aí, Dowie. Vai no rei, fi. Vai no rei. Bota a cara. Bota a cara, fi. Bota a cara aí, ó. Vai em cima, hein. Que merda. Mete bala, Zé. Mete bala, fogueira. Mete bala, Zé. Mete a polícia, ó. Ih, vou no cheiro do heli. Tô pegando os helicópteros, cadê? Acosta, acosta, acosta. É, fi. Meu Deus, não vai ter escapatória pra gente, não. Não vai ter escapatória, velho. Tá um terrado, tá um terrado. Tá fudendo a gente, o helicóptero tá fudendo a gente. Tá, ué. Olha lá, helicóptero recuando, helicóptero recuando. Suat, suat chegou, suat chegou. Ai, ferrou. Suat, suat, boque aí, fudo. Ai, tá chovendo. Agora fudeu de vez. Helicóptero, helicóptero de novo. Atira, 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 atira. Atira, atira. Meu Deus, velho. A praia dali. Gente, tenta subir aqui na montanha. Ai, caraca, aqui tem mais PM, velho. Só volta, volta, volta. Volta, volta. Ai, ai. Tem que ser daqui, tem que ser daqui. Olha, seria... Mete bala no helicóptero, mete bala no helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Lili. Caramba, Zé, caramba, Zé. Tudo lado, tudo lado, tudo lado. Lá em cima, lá em cima. Não tem jeito não, pessoal. Tô no ferrado. Tô no ferrado. Tô no ferrado, já. Tô no ferrado, já. Tô no ferrado, já. Tô no ferrado, já. Nossa, nossa, nossa. Nossa, tô sentindo, sentindo. Acabando. Lili. Não tem muita coisa pra mim, não. Muita polícia, muita polícia. Ai, eu tomei um tiro. Atrás, você. Aqui, tem polícia nas costas, tem polícia nas costas. Tomei um tiro, tomei um tiro. Não, velho, caraca. Toma cuidado aí, toma cuidado. Ai, ai, tomei um tiro aqui. Ai, velho, tomei um tiro aqui. Tomei um tiro aqui, tá, velho. E aí. Como é que a gente vai fazer? Não sei. Agora chegou. É por aqui, ó. Ih, apanha da polícia ali. Pega, 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 pega. Ah, meu co... Ah, caramba. Tô, dois mãos lá. Tô, dois pra cima. Vá. productivity. Tomei um tiro. 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 Tomei uma tiro. Tomei um 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 tiro. na frente oito efe o outro preto viram não deu certo eu acho que o tempo do ano do ano o imponente e agora eu amo o atleta e não fique e não fique a pensar que acompanha pouco antes que ele acompanha 5 anos de prisão ouviram a ah meu deus vai demorar muito mas a gente foge a gente foge, vem? e as coisas? isso é uma prisão no máximo da segurança viram? não, isso aqui é fácil pra nós já era mano a gente só tem que ta junto aqui vio não vamos perder a nossa união aqui dentro que esse negócio é feio galera Aqui é feio porque os motretos estão tomando Tomar cuidado com os marombeiros Que ficam aí malhando Cuidado com os motretos aqui O negócio está feio É isso aí Estão ferrados